Me escreve aí, presidente. Pompeu de Marcos. Senhor presidente, o PSB se posiciona contra o recesso. O PSB gostaria que nós não tivéssemos recesso, porque a semana que nós interrompemos de trabalho justifica que nós dos 15 dias destinados ao recesso dessemos continuidade aos trabalhos nessa casa. O PSB contra o recesso.